Oi gente, tudo bem? Olha isso, como prometido eu vou passar para vocês a melhor massinha de pizza low carb, a mais fácil, vocês não vão acreditar quando eu passar a receita para vocês. Olha só, antes de um aviso, nós estamos com um grupo no Facebook, vou deixar o link na descrição do vídeo, você entra no grupo para a gente poder trocar ideia e se ajudar, tá bom? Vamos à receita, por favor façam a receita, e depois me digam o que vocês acharam. Olha, vamos precisar de uma xícara de mussarela ralada, uma xícara de farinha oleaginosa, eu estou usando de amêndoa, que é a minha preferida, tá bom? Aí vamos precisar de 3 colheres de creme de leite, vamos misturar isso com as mãozinhas e vamos fazer uma massinha. Feito isso, vamos levar ao micro-ondas, deixar derreter esse queijinho por 30 segundos, vamos mexer novamente, levar ao micro-ondas mais 30 segundos, então todo o queijinho vai ter derretido e vai ter ficado bem homogêneo. Então nós vamos untar uma frigideira, de preferência antiaderente, mesmo assim vai untar com azeite. Vai abrir a massinha e vai em fogo baixo, com a panelinha tampada, para cozinhar ou fritar essa massinha, enfim, quando dourar de um lado, você vai virar e dourar do outro. Aí vocês podem dizer, Carla, não tenho micro-ondas, não tem problema, a gente faz a massinha e coloca na frigideira. Ou, Carla, posso assar essa massinha? Pode, pode fazer uma pizza maior e assar a massinha em forno médio até ela ficar douradinha. Gente, outra dica para vocês, a massinha fica tão boa, tão boa, que dá para comer só assim. Nem precisa ser pizza, tá? Experimente ela sem recheio. E se você não for colocar recheio, dá uma pitadinha de sal nela, quando estiver preparando a massa, tá bom? Bom, fritou a massinha dos dois lados, vai colocar molhinho de tomate e vai colocar o recheio que você quiser. Eu fiz com mussarela e orégame. Então eu liguei o fogo novamente, tampei a panela, deixei o fogo bem baixinho até derreter o meu queijo. Então essa é a receita de hoje, gente. Faz e depois me conta, porque eu duvido que você vai fazer uma pizza low carb mais gostosa do que essa. Curtiu? Dá um joinha pra mim, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Aproveita a vida com essa pizza deliciosa. Muito obrigada, um beijão.